Você já teve diarreia e precisou largar tudo o que estava fazendo para ir no banheiro? E deu tempo de chegar no banheiro? É isso que nós portadores de doenças crônicas inflamatórias intestinais passamos todos os dias. O que você passou por um único dia é uma pessoa com diagnóstico de DI e vai passar por toda a vida. Conviver com a doença de Crohn-Retocolite não provoca apenas dor abdominal. Não é apenas a perda de sangue nas pés, isso já é suficientemente grave. Maio é o mês dedicado à conscientização e melhoria da qualidade de vida a paciente diagnosticado com doenças inflamatórias intestinais. Esse mês se reforça a importância do diagnóstico precoce e do tratamento correto. E principalmente fazer com que a sociedade conheça e entenda as doenças inflamatórias intestinais. Dia 19 de maio é o dia para a sensibilização das doenças inflamatórias intestinais. Existem dois projetos de lei. O primeiro deles é o 825 de 2022. É para incluir como doenças raras e graves a doença de Crohn e a retocolite. Existe o projeto de lei 5.307 de 2019, que ia tornar oficial o Maio Roxo. Assim como existe, por exemplo, o Outubro Rosa, para pessoas com suspeita da doença que tenham prioridades em filas do SUS. Para se investigar e descobrir o melhor tratamento para o paciente. Para que tenha ampla divulgação na mídia, para mostrar que não somos invisíveis. E aí